Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar trazendo um tutorial e uma dica aqui para vocês a como eu estar criando uma conta Google no celular de vocês. Eu vou estar testando o PortX3 Pro, mas ele funciona para todos os dispositivos, então vamos para o vídeo. Primeiramente, você vai clicar na barra de pesquisa do Google, vai estar clicando aqui, e vai estar clicando no canto superior à esquerda da barrinha de pesquisa. Chegando aqui na tela inicial, você vai ver que tem um ícone aqui em cima, que é o ícone que fica com o perfil das contas criadas, e nós vamos estar fazendo login, pois eu não estou conectando nenhuma conta. Como eu estou usando Xiaomi, está aparecendo essa opção entre a conta na Xiaomi e a conta Google, mas vamos estar optando por a conta Google. E vai carregar um pouquinho, e vai aparecer para adicionar um e-mail, caso você já tenha um, ou criar uma conta. Como vem ao nosso caso, nós estaremos criando uma conta. Vai aparecer essas opções, e vamos estar criando para uso pessoal. Chegando aqui, ele vai estar pedindo o nome e o sobrenome que vocês estarão adicionando. Pronto pessoal, nome adicionado. Você vai estar vendo a parte de informações básicas, na qual ele pede a sua data de nascimento e seu gênero. Vou estar adicionando a data aqui, junto com vocês. Você pode estar colocando o nome de nascimento de vocês. O gênero vai ficar também. Até estarei avançando. Aqui ele vai dar endereço de e-mail, na qual você pode estar usando. Eu vou estar escolhendo a primeira opção aqui. Ou você pode estar aqui no seu próprio endereço de e-mail, com a numeração, e a forma que você quiser estar usando. Aqui vai estar aparecendo para vocês adicionarem a senha, e vocês estarão adicionando mais. Pronto pessoal, sem adicionar aqui, vocês estarão avançando. E esse vai ficar o ícone do seu perfil. Vai estar aparecendo esse endereço de e-mail para vocês. Vocês estarão avançando também. Aqui vai estar aparecendo alguns termos, na qual você pode estar confirmando. Você vai concordar com todos os termos de serviço. E vai adiar conta. E vai estar carregando aqui para vocês. E é uma coisa assim que algumas pessoas têm muita dúvida, mas são coisas fáceis de estar se fazendo, pessoal. Isso aqui é o serviço de backup, para você não estar perdendo seus dados. Caso você mude de aparelho e queira utilizar sua conta, então todos os seus dados estarão sendo passados juntos com a conta, e você vai estar clicando em aceitar. E feito isso, como eu acho que vocês podem ver, assim que eu aparecer aqui, você vai estar adicionando esse e-mail que você criou. Pronto pessoal, acabei que eu cometi um leve erro aqui. Mas depois de ter feito aquilo, sua conta vai estar aparecendo aqui normalmente, como vocês podem ver, foi criado, o e-mail está aparecendo em tudo. Você pode estar gerenciando sua conta também. E pronto pessoal, a sua conta vai estar funcionando tranquilamente. Você vai estar tendo acesso a diversas funções, a diversos tipos de segurança. E... É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu!